A feijoada feita aqui no Brasil, que foi, primeiro, quem começou a fazer feijoada foi os escravos, né? Era o resto de coisas de porco que foi, os fazendeiros não utilizavam, então dava para os escravos. E os escravos pegavam e jogavam isso com feijão e comiam com farinha, antigamente. Então hoje nós fazemos aqui, é uma comida muito fina no Brasil, a feijoada. E ela se serve com arroz, no caso um arroz, né? Uma calabresa, uma farofa, que é a farinha, e couve, que é uma couve refogada no noblau, em alho. E banana frita, é servida aqui no nosso, aqui em São Paulo, Rio, Minas, em todos os lugares, a feijoada é assim, teoricamente. E aí? 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 E aí?